oi meus caros hoje vou resolver um exemplo é para calcular o estado de tensões nós já vimos fazendo outros vídeos só que aqui vai ter uma diferença é aqui a partir desse estado de tensões eu vou calcular um estado de deformações em função do carregamento em função das constantes elásticas é para depois comparar isso com o experimento que a gente vai fazer na sequência desse vídeo tem outro vídeo outro exemplo é onde foi feito no laboratório na unesp onde a gente faz um experimento está numa estrutura parecida similar a essa que vou fazer na aula de hoje medindo as tensões as deformações com estressômetro elétrico de resistência então o exemplo que a gente vai fazer vou pegar aqui no detalhe é uma viga engastada livre bem simples com secção retangular eu conheço toda a geometria dessa viga sem o comprimento dessa viga é na verdade não é o comprimento é a distância da ponta livre até a metade de um extensômetro elétrico de resistência aqui em vermelho se você observar tem um sensor que é um extensômetro elétrico de resistência se você está com dúvida o que é um extensômetro eu te indico a ir na descrição do vídeo e acessar o material de apoio onde eu falo um pouquinho sobre extensômetro elétrico de resistência sobre os tipos de sensor desses sensores que tem quais são as características e tudo mais cuidados também na colagem dele e assim por diante bem além dessa distância l aqui a viga também tem uma largura b é conhecida e uma espessura h e eu tenho uma carga f aplicada na estrutura então a minha idéia aqui é calcular o estado de deformações onde está colado extensômetro é em função da carga f e da geometria então é isso que eu vou que eu vou fazer aqui então de início que nós vamos fazer vai ser desenhar um sistema equivalente força momento é fazendo a transposição da carga f a secção do ponto de interesse então o extensômetro está colado nesse ponto aqui né o som está colado aqui na parte superior das fibras superiores da viga eu tenho o meu sistema de referência dizendo aqui eu tenho z eu tenho x né se eu enxergar isso aqui pela frente eu tenho a minha a geometria da viga eu tenho a largura aqui eu tenho a largura que é dada por b e a espessura aqui da viga é dada por h note que quando eu faço a transposição da força f nessa secção a força f vai carregar junto um momento de flexão e esse momento está no sentido de x a esse momento está no sentido de é negativo de x e esse momento é usando a regra da mão direita aqui perceba que nas fibras superiores ele está acionando tá ele está acionando então esse momento em x aqui é um modo intensidade dado por fl e essa tensão gerada nesse ponto vai ser apenas a atenção normal causada pelo momento fletor a carga f nesse ponto aqui ela não causa cisalhamento porque nesse ponto o momento estático vai ser nulo a força f a cortante f não causa tensão de cisalhamento no ponto ali em cima então a gente só tem só vamos ter aqui escrever aqui embaixo a tensão normal causada pelo momento mx pela flexão em mx e essa tensão normal ela será dada por sigma essa tensão tá na direção y ela é na direção y então é igual ao momento em x multiplicado pela distância de referência até aqui que h sobre 2 metade da espessura dividido pelo momento de inércia diária o momento de inércia diária de uma secção retangular pressa é preciso desenho de referência ele é dado por bh ao cubo dividido por 12 estão fazendo essa conta aqui a gente vai encontrar que a tensão normal causada pela flexão dessa viga f l a gente vai chegar então vai ser 6 f l dividido por bh ao quadrado vai dar uma unidade né força newton l metro aqui metro cúbico o quadro com metro em cima então da newton metro quadrado mega pascal e essa tensão normal é em função da carga em função do comprimento da viga em função da espessura em função da largura da secção transversal da secção área retangular da viga e uma tensão de tração a partir disso que eu vou fazer agora é usar as equações constitutivas para calcular o estado de deformações nesse ponto em função desses parâmetros aqui e além desses parâmetros eu também vou assumir que eu conheço que eu sei os parâmetros elásticos está no caso eu vou fazer uma hipótese de teoria de elasticidade linear é ou seja vou escrever uma equação constitutiva básica da teoria da elasticidade clássica e os parâmetros que eu vou considerar para escrever essa equação são os parâmetros elásticos do módulo de elasticidade e do coeficiente de poisson o modo da cidade eu vou fazer uma uma hipótese que essa viga é isotrópita ou seja as propriedades elásticas são as mesmas em todas as direções ou seja um módulo de elasticidade ou módulo de ong e ele é o mesmo na direção x y e z e também eu vou assumir que é homogêneo ou seja em qualquer ponto da viga o módulo de elasticidade vai ser sempre o mesmo no caso do estado de tensões dessa viga é note também e só tenho tensão normal que eu não tenho tensão de desalhamento se não tem tensão de desalhamento eu não vou ter distorções nessa viga se eu não tenho distorções essa viga não preciso usar a informação do módulo é desalhamento transversal do g então só vou usar esses dois parâmetros aqui então eu vou escrever as equações de luque ramé para essas situações então as equações constitutivas no caso as equações constitutivas que são as equações de ruque ramé é que nós estudamos nas aulas teóricas elas vão ser dadas por o alongamento na direção x não é que a deformação da direção x será 1 sobre o módulo de elasticidade multiplicado por sigma x menos coeficiente de poisson então o alongamento na direção x é será igual a menos 6 fl d h ao quadrado módulo da cidade coeficiente de poisson então esse meu alongamento na direção x é em função da carga em função da geometria e dos parâmetros elásticos também posso calcular meu alongamento na direção y na direção y eu vou escrever minha equação constitutiva também conhecido como nesse caso aqui lei de ruque generalizado né mas o termo mais correto é falar é chamar isso aqui de lei de ruque ramé sigma y menos coeficiente poisson sigma x mais sigma z no caso sigma x e sigma z é zero tá esse aqui é um estado no caso um estado dimensional de tensões um caso bem simples então aqui vai dar 6 fl módulo de elasticidade b h ao quadrado coeficiente de poisson essa será a deformação na direção y e a deformação na direção z o alongamento na direção z é 1 sobre módulo de elasticidade sigma z menos coeficiente poisson sigma x mais sigma y e fazendo essas contas vai dar 6 fl módulo de elasticidade b h ao quadrado coeficiente de poisson lembrando mais uma vez que as distorções vão ser nulas né porque nesse caso não tem nenhum efeito de cisalhamento pro ponto onde está colado o meu extensômetro por isso a gente pode fazer algumas considerações interessantes uma vez que o extensômetro aqui ele é colado na direção y tá então o extensômetro ele é ligado a uma ponte no caso do que a gente tem no laboratório ligado a meia ponte de windstone tem uma fonte de tensão tem um multímetro eu meço essa tensão elétrica que eu tenho ali que medida em cima desse extensômetro elétrico de resistência e eu faço uma calibração prévia tem uma calibração prévia que foi feito ou seja eu apliquei cargas f conhecida na verdade eu posso aplicar massas padrões que são conhecidas para cada uma dessas massas conhecida eu meço quem essa tensão elétrica e eu posso fazer uma curva de calibração eu vou desenhar isso um exemplo só pra gente ver como é que isso é feito aqui eu fiz um esquema só pra gente ver mais ou menos como é que é feita essa curva de calibração então a carga f que eu vou aplicar no laboratório é conhecido então eu vou lá eu aplico uma carga f1 uma carga f2 uma carga f3 uma carga f4 vou numa faixa de valores de carga conhecida pra cada uma dessas cargas conhecidas eu vou conhecer a deformação usando uma dessas equações aqui agora depende de qual direção extensômetro é colado por exemplo se tivesse colado o extensômetro numa direção qualquer eu deveria fazer uma orientação desse tensor de deformações porque aqui note que eu tenho um tensor das deformações o tensor das deformações ele será dado por uma matriz diagonal nesse exemplo onde na diagonal quem eu tenho eu tenho os alongamentos que é o e x e y e z no caso eu estou orientando esse extensômetro aqui na direção do eixo y ou seja só tenho esse valor aqui ó então nesse exemplo em particular eu tô é interessado em ter a deformação e y então eu vou ter a deformação e y quando tiver uma carga 1 uma deformação e y quando tiver uma carga 2 e y quando tiver uma carga 3 e y ou seja para cada um uma das cargas conhecidas que eu tenho aqui eu vou ter um valor de deformação é como se fosse é como se fosse não é uma balança no fundo né você vai aplicando a carga e você vai calculando quem é a deformação assumindo que é conhecido tá porque a gente está numa fase de calibração bem só que o equipamento não mede essa informação equipamento ele mede uma tensão elétrica tá ele tem uma tensão elétrica uma voltagem que você mede com um multímetro é em cima da ponte de whittestown ou de meia ponte de whittestown depende porque tem um circuito aqui eletrônico ligado a esse extensômetro para fazer um condicionamento não é para tirar efeitos de temperatura e assim por diante o que eu faço é com essa voltagem aqui eu preciso fazer uma curva de calibração porque no fundo que eu tenho que fazer aqui fazer um gráfico onde eu tenho de um lado e y e do outro lado a voltagem então é aqui eu tenho uma voltagem v1 v2 v3 e v4 que é conhecida tá tendo a voltagem v1 v2 v3 v4 que é conhecida é eu vou ter que uma nuvem de pontos essa nuvem de pontos eu posso aproximar fazer uma regressão uma regressão qualquer e se aproximar e ter uma curva é de calibração isso é algo que vocês já devem ter feito ou se não fizeram ainda ainda vão fazer no curso de instrumentação muito provavelmente vocês vão fazer curvas de calibração parecido com isso aqui eu coloquei uma regressão como se fosse uma equação de reta mas não necessariamente uma equação de reta tá depende muito da estrutura do carregamento e assim por diante claro que para eu fazer essa calibração eu tenho que conhecer toda a geometria a geometria não é tanto problema né porque isso aqui um paquímetro você no teu corpo de prova você pode conhecer você pode fazer essa 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 obtenção da geometria o modo de elasticidade normalmente é tabelado dos materiais né se é um aço se é um ferro se é um alumínio e assim por diante quando você tipo a som a mesma coisa são grandes elásticas que você assume conhecidas né com isso é interessante porque uma vez feita essa curva de calibração é você pode colocar um valor novo um valor diferente de voltagem que você mediu e fazer uma estimativa de quem é a carga tá o de quem é o esforço então isso isso é muito utilizado muito utilizado na indústria para fazer determinação experimental de esforços não é de nível de tensão a partir de um extensômetro colado claro que aí depende muito também de quantos extensômetros eu tenho por exemplo posso ter rosetas rosetas o que é uma roseta uma roseta são três extensômetros colados e normalmente eu posso tentar colar em direções principais tá ou seja em direções onde eu tenho as máximas deformações porque é mais fácil seria mais fácil as grandezas medidas é ter uma escala de valores um pouco um pouco maiores tá então extensiometria análise de tensões experimental tem muita aplicação mas muita aplicação mesmo na indústria aqui na solteira mesmo nós já fizemos vários trabalhos no laboratório de consultorias para diversas empresas diferentes onde a gente aplicou esse tipo de de técnica para fazer estimativo disso estimativa de esforço de solicitações é em campo tá e comparar isso com simulações é diversas aplicações que a gente pode ter para estão extensiometria algumas bem interessantes mesmo foram feito pelos próprios alunos do curso de engenharia mecânica da unesp ilha solteira né só o mesmo da equipe tec ilha baja é uma competição da sai brasil é ele já usaram várias vezes é extensiometria é para fazer estimativa de esforços em algumas partes de alguns componentes do veículo mini baixa a então eles a partir de uma colagem dessas rosetas em algumas direções das estruturas da parte tubular ou algumas partes do motor normalmente são algumas partes que tiveram algum problema de projeto ou algum problema de solicitação que eles não sabem exatamente o que está acontecendo então a partir dessa medida tá a partir dessa colagem dos extensômetros e dessa medida é que eles obtêm experimentalmente eles conseguem ter parâmetros de projetos que você pode estar utilizando está refinando teus cálculos e suas simulações outra aplicação também bem interessante que você pode ter é utilizar isso aqui para fazer uma estimativa de propriedades elásticas de material concorda porque é uma vez que eu por exemplo se eu conheço a força aplicada com essa geometria eu posso colocar como incógnita por exemplo o módulo de elasticidade então eu posso fazer uma estimativa do modo de elasticidade no laboratório no experimento que a gente vai fazer dá para perceber e dá para ver que a gente consegue fazer estimativa do modo de elasticidade se eu conheço a voltagem medida conheço a deformação medida pela curva de calibração conheço a carga aplicada eu posso tentar obter informações sobre as características do modo de elasticidade ou de outro parâmetro elástico que venha ter tá note que isso pode complicar bastante porque depende muito do seu estado de deformação então depende muito do carregamento que eu tenho tá no laboratório a gente faz um carregamento simples bem simples só com flexão pura para a gente ver isso mais em detalhes mas a gente pode complicar bem isso a gente pode colocar um carregamento que tenha cisalhamento que tenha torque é que tenha cortante que tenha vários efeitos e com esses vários efeitos aqui tem um estado de deformações extremamente complexo extremamente complicado e aí também a gente pode trabalhar com a idéia de um ponto melhor uma direção melhor um conjunto melhor de extensômetro tá normalmente você pode fazer com extensômetro só com dois ou com três na aula que a gente faz esse experimento eu vou mostrar em detalhes alguns exemplos de extensômetro algumas características que esse sensor tem e assim por diante é basicamente é isso que vocês vão fazer no laboratório tá então vai ter um vídeo na sequência desse onde a gente vai estar fazendo esse experimento mostrando como é que é essa curva esses valores é vocês vão encontrar no site um arquivo de dados é uma planilha excel vocês podem abrir ou no excel ou no matlab ou no octave ou em python então num programa qualquer e com esses dados aqui medidos para vários carregamentos que você tiver é você vai fazer uma curva de calibração a partir da curva de calibração que você tem você vai ter então uma função né você vai tentar um uma curva de calibração que é um e y vai ser função da voltagem então se você colocar a voltagem aqui você vai ter extrair o e y aqui conhecido você pode vir nessa equação o e y conhecido você sabe que ele é igual nesse exemplo aqui nós já calculamos ele é igual 6 a partir da voltagem medida tá a partir da voltagem medida que está no seu equipamento então é uma aplicação bastante bastante interessante enfim espero que todo mundo tenha compreendido tenha entendido a ideia desse desse exemplo é tem mais material adicional nessa aula tá tem também um programa feito em wx máxima wx máxima para quem não conhece é um programa de manipulação simbólica para fazer cálculo algébrico é um problema bem interessante é um software livre ou seja você tem acesso ao código é sem pagar nada pode fazer modificações então lá no site se você clicar na descrição do vídeo for no site você vai encontrar informações como fazer download como ver e tem esse exemplo feito também no máxima para fazer toda a manipulação simbólica feita não só essa aula mas como outras aulas também para te facilitar a sua vida isso daí espero que vocês tenham então entendido esse exemplo aproveitado e se você tiver alguma dúvida não existe também mais uma vez entrar em contato fazer um comentário no vídeo eu tô à disposição para tentar tirar todas as suas dúvidas espero aguardo vocês numa próxima e é isso aí obrigado e até mais